Novas papetes da Visano, o must-have da estação. A moda confortável e estilosa chegou com tudo aqui na Shoe Mix. E essas papetes são perfeitas para os dias de verão, viu? Seja pra dar um rolê pela cidade ou curtir na praia, elas são ideais para qualquer ocasião. Garanta já suas papetes Visano e arrase por onde passar. Shoe Mix, Araraquara, São Carlos e Bateia, Américo Brasiliense. Shoe Mix. Shoe Mix, Araraquara, São Carlos e Bateia. Shoe Mix. Shoe Mix.